Olá gente, tudo bem? Começando o mesmo vídeo aqui do Tutu Gama e hoje eu quero com vocês mais um vídeo aqui de conhecidíssimo aí por todos, Mario Party. E vamos começar, né gente? Até porque... Departamento de Aventura, deixa eu só ligar o meu controle aqui, então ele não vai funcionar. Vamos lá, né? Bom gente, antes de tudo, as pessoas que pegam um lanchinho aí porque vai demorar, pelo menos vai ter uma hora aí. Bom gente, jogamos então aí com o Mario, Luigi, com o Donkey Kong e com o Yoshi. A gente falta jogar com a Peach e com o Ariel. Hoje eu jogo com a Peach e encerro com o Ariel, tá gente? Hoje, como eu sei que os caras são a Buda, eu vou escolher esses três de baixo aqui pra jogar comigo. Ou colocar todos no Easy porque mesmo assim eu já sou ruim. Então, só pra lembrar, jogaremos o Mario Rainbow Castle. Jogamos o Jungle, Bird Day, Yoshi Tropical. Hoje vamos jogar Ariel depois do Luigi and Dino Room, que é a dificuldade de todos. Um, dois, três. Vamos aí com o Mario, para o negócio. Vamos jogar durante 20 turnos porque é importante a gente saber que é chato. Eu vou perder, principalmente eu ganho esse jogo. Mas é mais pra demonstrar o game, por isso uma Let's Play não é nem um detonado, porque um detonado ele ia ganhar tudo. Tá? Vamos aí com esse objeto de uma arena. Essa arena é conhecida por ter muitos sub-lugares onde você fica. É... Bom, tá ótimo. Obrigado. Tá, tá. Bom. Vamos aí, cada vez que eu escolhi um dado. Terei um, óbvio, eu sou o último. Ou última, né? Vai, tô fazendo um capite. Deve ser a última também. Se eu sou uma antes, eu sou o quarto, tá, gente? Vamos lá. Cada um de nós ganhou 10 moedas, como sempre. Básico. Não sei nem dizer. Vocês podem ver aí, a gente tem 4 lugares, ó. Esses 4 lugares são... A gente precisa passar de canhão em canhão e toda vez que a gente chegar ali perto de uma Red Bomb. Bomb-Bomb, né? A gente acaba mudando pra algum lugar. Então, criou um Aure ali, ele vai mudar. Vai conversar e tal, 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 tal. E vai levar ele pro canhão e vai mandá-lo pro outro lado. Do outro lado a mesma coisa. Seria bom se ele tivesse caído mais perto do Bomb-Bomb. Mas como ele não caiu, ele só foi aí no azul e ganhou 3 moedas. O Yoshi tirou um 10. Será bom pra ele. Depende de de onde ele saiu, eu acho que já dá pra ele pegar uma moeda. Já na próxima rodada. Bom, ele caiu no lugar errado. Eu que se dê pro mesmo lugar, é extremamente errado que ele caiu. Vamos lá, rodou pro Kong. Também recebeu 10. Vamos ver qual vai ser a sorte a mesma do Yoshi. Ou não, né, gente? Porque é importante saber. Vamos lá. Olha lá, ele teve um pouco mais de sorte que o Kong. Bom, na próxima rodada ele já pegaria. Agora sou eu, vamos ver o que eu... Eu tirei um 4 e não saí do meu lugar. Vamos ver o nosso primeiro minigame do jogo, né? Boked Mountain Mayan. Acho que é assim que se fala, sei lá, mais ou menos assim. Seria mais ou menos... Tá. Basicamente, ataque. Tá. Esse aqui, como já deu pra perceber, ninguém perde, ninguém ganha. Mas, claro que alguém tirou mais moedas. Eu tirei 9 apenas. Não fui o último, mas... Tudo bem. O terceiro já é um bom começo. Tirou um 8. E ele possivelmente, se ele tivesse mais sorte, ele podia já pegar uma estrela. E pelo jeito que ele pegou, ele só vai estar com bastante sorte. Não, ele tava com azar. Por uma. Se ele tivesse tirado uma menos, ele tinha chegado na estrela. Não chegado na estrela. Eu acho que tirou um. Também não vai ter grande sorte. O Kongo, ele tá, tipo... Ele tinha tudo pra conseguir a moeda. A estrela. Tirei um 5. Vamos pro próximo. Eu não lembro se eu tenho já... Eu tenho, eu devo ter 19, né? Bom, não tirei a melhor coisa. Eu tirei um Poison. Eu vou ficar um rodado sem jogar. E eu tinha um... Eu sim, eu tinha... Eu podia ter conseguido... A... A estrela já agora. Mas eu acabei... Tendo um azar aí de pegar um... Relaxa. Bom, gente. Esse aqui... Eu vou... Vou até acabar cortando, porque... Porque eu sou uma... Droga, viu, galera? Esse jogo. Mas que eu tô de equipe. Tá, possivelmente eu vou perder isso aqui. 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 conseguiu boa boa acho que fosse outro muito bem com certeza o yoshi deve ter tirado bem mais mas eu fiquei ali também em uma boa colocação e aí eu até ganhei que bom bom então com 31 é um bom começo bom gente é um 6 ele vai acho que acabar voltando onde ele estava ele deve vir para esse do lado e possivelmente vai para o bowser e qualquer coisa que ele tirar a partir daí ele vai para o bowser um hit no ult obrigado ele põe no espaço bowser vamos ver o que acontece com ele mas principalmente é um hit tosco mais tudo bem ele vai ter que enfrentar um desafio que possivelmente nós tomaremos no nariz sim um hit Tá gente, vou tentar fazer o que eu estou pensando aqui. Ponto, perdemos, perdemos 10 moedas, e o Augusto é o outro porque não manda. Se eu jogar com o Arrow, eu me ferro. Se eu jogar com a Peach, eu me ferro. Se eu jogar com o Luigi, eu me ferro. Tudo me ferro. Poucas vezes eu ganho alguma coisa. Bom, como vocês viram, cada um de nós perdeu algumas moedas. Aqui eu não acho nada mal. Tiramos um 7. Ele tirou um 7. Ele ainda vai estar atrás de mim. Tirou um 4. Possivelmente ele não vai ainda comprar moeda. Mas se ele comprar moeda, pra mim não vai ter diferença. De repente seria... Ah tá. Ele parou no lugar errado. E ele vai... Possivelmente ele vai fazer um... Um play, né? Que seria um... Um desafio que é um Shell Game, que possivelmente eu acho que é... Com uma coisa a ver com o casco, assim. Então... Só que a gente acho que ele já deve saber. Ah tá. Tá. Vai ter um tesouro. Vamos ter um tesouro. Bom, pensando que ele é a máquina, ele deve saber onde está sempre, né? Vamos lá, né? Ah, tá, a gente está... Nossa, a gente está no turno 3 ainda? Eita, pega... Bom, gente, eu estou com Poison, então eu não jogo, só isso. Depois que eu estou com a outra árvore, legal, vamos aí com... Eu tenho rope, tia, que bagulho... Não sei se eu já mostrei isso durante o game play. Não, nunca mostrei. Bom, reconcilio, ele ganhou. Esse é bem complicadão, eu percebi. E, a gente perde 5 moedas. A gente só perde 5 moedas. Deixa que eu conheço por gente, só que só perde 5 moedas. Tirou um 2, ele vai... Inter aspas, virar a horda dos canhões. Que para ele será extremamente... Ótimo, né? Porque para mim será extremamente ridiculamente. Porque aí, como que ele tem que andar, ele volta e eu vou ter que... Então aí já não valeria mais vantagem essa ideia, porque eu estaria voltando lá para o primeiro. Depois lá para o terceiro. Olha lá. Parece ser uma boa jogada do Yoshi. Mesmo ele chegar longe do canhão. Ele vai comprar a moeda, porque ele tem... E eu ofereci ser uma boa jogada do Yoshi. Não acho que seja tão ruim. Eu acredito que a estrela fique pelo menos em algum lugar perto. Pelo menos de onde eu estou. Por ali. Como eu disse para vocês, ele está em cima de onde ela foi. Eu não lembro se o Yoshi jogando, ele vai... Ele vai parar onde eu estou pensando. Não sei, mas pode ser que... Se eu tiver... É que eu não tenho moedas para poder jogar, né? Não. Então para mim não é vantagem tirar muito. É uma vantagem esperar a próxima jogada. Que é... Bolt Over. Não gosto. Acho extremamente difícil para mim ganhar e dificilmente para você dizer. Mas eu sei, tá? Só que tem a mesma coisa. Ótimo. Ganhamos 5 moedas. O que eu vou fazer para mim 21 é um número perfeito para mim. Porque mesmo que eu... Eu acharia que eu ia ganhar alguma coisa. Mas eu não ganhei, então tá bom. O Ariel... O que ele fez? Foi extremamente... Agora eu achei extremamente certo. Tá? Até porque ele está agora em um lugar menos minado do que era. E óbvio, ele vai querer voar ali. Ele vai precisar dar a volta e foi um erro grotesco. Mas ele ganhou 10 moedas de voando. Talvez isso fosse o Ki-moon. E ele vai voltar lá no campo minado. Se eu compor o campo minado. Só para explicar, né? Eu compro. 9. Óbvio, ele vai comprar uma segunda moeda se ele tiver dinheiro. É claro, depende também de onde ele parar, né? Aqui, mas ele vai comprar uma moeda que ele deve ter dinheiro. Ele tem e vai comprar a segunda estrela. Bela jogada do Kong. Nunca imagineu que ele jogava tão bem assim. Mas foi uma boa jogada. Para mim pode ser perfeito. Como para mim agora pode ser horrível, mas... Possivelmente vai ser uma boa jogada para quem continuar. A minha minha vantagem agora seria que... Eu poderia ir para lá sem problema nenhum. E claro, escolher onde eu ia parar. Se eu parar perto do canhão seria para mim... Seria realmente útil. Mas não sei o game moedas é importante. Shy Guys sai, então Shy Guys falam. Eu nunca lembro qual é o ar e o brio mas... Eu não sei como se o game moedas é importante. Dá para ganhar. Então, o red... O right. Então, o right. Carta! E você pode estar aqui? Carta! E eu não sei? Então, o que é? Eu vou continuar. Não estou aqui? Não sei o que vai continuar. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou continuar. E aí, silêncio. Nossa, porque normalmente antes ele troca a bandeira rápido, só pra você perder, mas, deixa eu ver, concentrei bem, 3 moedas, feitos de 2, e eu tô em quarto, mas fazer o que, né? Os últimos serão o primeiro ainda. Mário, eu acho que foi uma bela jogada agora, mesmo com esses oito, ele vai cair aonde tá, a estrela. Se ele for muito ruim, a jogada dele, ele vai fazer o que eu ia pensar agora, se ele tivesse caído antes, pra ele seria melhor do que onde eu caí, mas tudo bem. Claro que ele pode transformar tudo isso aí, em uma certa coisa. 3, agora ele precisaria cair alguma coisa, bom, ele não caiu no lugar é bom, mas não caiu no lugar tão ruim também. 3. É, não foi uma jogada, mas pelo menos já saiu desse campo minado que essa quarta parte. tá, considero que foi uma boa jogada, não foi a melhor, mas tudo bem, pra mim, acho que nem eu tirando 5, tá, por quase. Vamo aí, para mais um engano, o Bowser, coin Block Bash, né. Fira mais ou menos como o Block Bash, só que o Wario vai ficar me enchendo o saco. A ideia é só você ficar longe dele, aqui pra mim é normal. Boa Bom gente, pelo jeito, consegui umas 15 moedas, acho, até mais, é, consegui 15, consegui mais de todas e agora eu sou o segundo colocado, 7, não sei se ele iria para o Bowser, eu não sei se o Bowser nessa estágio ele é bastante amigável ou não, né, até porque eu não sei, seria bom se o, né, se ele cair de uma zona interruptora, seria bom, mas eu acredito que não, não vai acontecer, e claro gente, o Donkey Kong, ele está hoje, a jogada dele está muito boa, a situação dele está boa, e claro gente, se ele cair em determinados lugares, eu acredito que, ele vai comprar uma terceira moeda, uma terceira estrela, não sei se nenhum, não mudou muita coisa para mim, tá gente, estou aqui mais como telespectador mesmo, do que para jogar Pip Maze, Pip Maze é um, um contra três, né, tá, tá, justamente eu vou conseguir ganhar, mas tudo bem, é porque, possivelmente eu seria o último, bom, parece ser extremamente bom, peraí gente, acho que eu acho que vai ser uma coisa aversa, deixa eu, daqui de, o que acontece que o Auro só ganha, esse, coisa, vamos lá, né, esse Ava só aparece em horas erradas, também, viu, 6, trocou, belo lugar para ir, né, convidado a onde ele cair, eu considero que ele, seja um cara, bastante soltudo, ó, não é o maior soltudo, mas, pra gente, ali ele tá com a, a face de queijo na mão, passando a meter no pão, ele tirou um garce perfect, ele vai ficar a 1, da estrela, e o único poder da tela dele, é o Auro, tá gente, é óbvio, eu, então, como ele não tá de brincadeira, ele, viu que ele está com, bastante, ele vai roubar algumas moedas, tá porque isso aí é gratuito, eu não tinha visto isso, se eu não tirar 2, pode ser que ele faça alguma coisa, tem 10 moedas, como eu sei que eu sou uma anta, e eu não, bom, o botcar derby, o botcar derby, eu não sei, o que isso é, porque, tá, complicado, 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 e eu acho que eu, eu quase ganhei, eu acho, foi muito pouco, que eu perdi, tá gente, vamos lá, depois isso fez, só o do fundo poderia, mas, por um jeito, não vai poder mais, bom, para o azar do Auro, ele caiu antes, e não depois, da área do canhão, mas, tudo bem, como nenhuma jogada no Mario Party, pode ser considerada, nada errada, vai dizer que, tudo, é uma coisa assim, Ground Pond, vamos ver, o que é isso aí, tá, eu acho, isso é extremamente, fácil, que ele segue, uma horda cronológica, mas, pouco, o que é, que ele, só falta, aquele do lado, se ele acertar, ele ganha, se ele acertar, ele ganha, não sei gente, se você errar todos, tá, se você errar todos, você perde, mas, é muito complicado, você não perder alguma coisa, vamos ver, que clima, tá no turno 10, vamos a 2, ele vai comprar a estrela, perfect, pra mim, perfect, se eu for mentir, eu vou, poder comprar uma estrela, não sei quando, mas talvez poderei, também, mas é assim mesmo, tá gente, a bosta, que não sabe, por essas coisas, se eu, vai, bom, tudo bem, tá, não foi uma boa jogada, do Kong, em si, nessa pt3, rapaz, terei um 3, óbvio, eu vou ter que voltar, a gente não sei se eu vou conseguir, a gente não sei se eu vou conseguir, como é que eu ganho esse jogo, eu não sei, viu gente, então, deixa no comentário, se você souber, como ganhar esse jogo, me avisa, então me avisa, mas eu vou ganhar esse jogo, pra esse litre, litre não, lit, se eu modelar a cara, né, se eu modelar a cara, como sempre, bom, isso aqui é mais sorte, do que, tá, deixa eu ver onde eu tô, e e e oh, wahê, e Eu sou o ultimo de novo, não vou perceber. Claro, gente. Nossa, que sorte! Precisa ver que com um só ele vai conseguir chegar. Tá. E eu visitava o Bowser. Perdeu 3, mas assistiu por aí. Então o turno 10. É uma jogada perfeita. Eu, como você pode ver. Nossa. Bom, vamos lá, né? Tendo um pouco de sorte, dá até para conseguir passar, mas... Tá. Vamo lá. Vê o quanto eu acho. Bom, o over... Não sei, eu acho que pode ganhar isso aí. Não sei... Vamo lá. Vamos pôr para o tipo que ele não vai ganhar. Vamo lá. Vamos pôr para o tipo que ele não vai ganhar. Parece que ele tá vendo a nossa movimentação. Vamos pôr para o tipo que ele não vai ganhar, né? Me lembrei que ninguém ganha nada, só posso. Falta 10 turnos, vamo lá então, 28 minutos, 56 minutos. Então possivelmente ele terá uma hora assim. Bom gente, Wario, possivelmente vai comprar a sua estrela. Acho que sim, seria pouco provável se ele não comprasse. Por tanto de casa que ele tem que andar, ele perde. Mas eu acho que Yoshi, compra agora a estrela cada vez que ele perde. Ó, eu fui burro, então... Ah, então Kong compra a estrela agora. Sem dúvida, eu acho que possivelmente ele vai tirar um mundo muito longe dali pra não conseguir chegar. Possivelmente eu acho que agora ele compra. Hum, eu acho que ele compra por um. Cara, ao menos que ele queria ir com o Bowser, que eu acho um pouco por errado. Pera aí, impossível ele tirar 10 e não... Ele vai comprar uma... E com a terceira estrela gente, possivelmente ninguém vai conseguir bater ele. Bom gente, pra mim... Faz um pouco de diferença. Bom... Óbvio... O cara... O cara... Acaba com pra uma quarta estrela ainda. Não posso rodar ele e compra a quarta estrela. Tipo, eu vou ter uma humilhação linda agora. Tipo, eu vou ter que ir pra lá... Aqui eu vou ter que passar... Então... Que sorte gente... Não é sempre que você tem essa sorte. Tá, não é sempre que você tem essa sorte. Ah... Vamos ver o que ele fala. I am fun guy. What do you do me do? Eu quero falar com o Bowser... Ah, não quero fazer nada não. Obrigado, viu? Obrigado. Claro, a gente... Eu tô com o Bowser... Então... Por fim, vamos ferrar. Com certeza, vamos ferrar. Tem que ser o Balloon Buster? Sério? Tem que ser o Balloon Buster? Esse é o péssimo do Balloon Buster. Tá, vai. Vamos tentar, vai. Vamos lá. Já tá apontado. Ponto. Perdi vinte boletos por causa da desgaste de Woshee. Ai, já sei que vou perder vinte boletos. Ai, que co... Que lindo. Nossa. Woshee só ganha minhas coisas. Vamos lá. Peep Maze não vai cair, então vai cair... Grand... Grand Game. Que já deve ter saído... Que deve ser novo ou já saiu. Tá. Tem como eu... Ganhar isso aqui, então... Não terei como eu fazer isso aqui. Óbvio. O Pit Wifi é quatro. Vamos ver que ele vai querer pegar o... Wario. E o Wario tem... 57. Deu, gente. Isso aqui pra mim é... Uma puta foto de sacanagem. É uma puta foto de sacanagem. Bom... Na verdade não é uma puta foto de sacanagem. Vou ter que ter jogado. Dez. Eu fui la, aí, com o Bowser. Mas ele não vai fazer nada. Sei disso. Eu não posso mandar. Eu acredito que agora... Eu compro uma... Uma... Compre, né? Uma estrela. Eu acredito que ele compre uma estrela. Sim. Agora ele vai comprar a estrela. Porque ele tem espaço. E ele vai roubar moedas... Possivelmente do... Yoshi tem mais até porque ele acredita para comprar pelo menos umas duas estrelas melhor que dá para comprar duas estrelas sossegadas não posso mudar se o Yoshi não comprar nessa ou não comprar na dele eu acho que dá para o nosso cegado daria eu digo assim daria que não dá mais com o vídeo não dá eu só se tirar 10 eu posso conseguir uma coisa teriam 7 pode ser uma boa pode mas eu tenho que acertar a coisa tem que acertar o lugar o papa o pouco e o ar conseguiu a moeda fazer a estrela vive meses sem vir mês não pode ficar 100 meias toda vez que Aqui pra mim é uma bosta Sério, isso aqui pra mim é uma bosta Eu sou, eu sou sempre o quarto Como que você vai fazer pro negócio ir pra cá? Deixa aqui o problema Veja o primeiro é bem fácil Bom, se eu acho ganho a gente já sabe Mas 10 medias pra ele Ele não ultrapassa, claro, o Dungo Porque tem 3 moedas Em questão de estratégia O Dungo conseguiu a moeda que ele queria Eu fui pra falar com o Bowser Eu prefiro chance time, mas não consegui falar chance time Eu fui em quarto porque eu tô sem bosta nenhuma Fui humilhado Fui humilhado, traçalhado 5 moedas de um jogo e nunca tá ruim, é demais Vamos lá, né? Bom, tecnicamente não será tão ruim assim Porque? Porque, sei lá É, vai ser ruim sim Porque eu dei chance time Bem que podia ser Me pediu me dar uma estrela Mario Fit Obrigado, ganhei uma estrela Ou é Coins? Nossa, querendo atracar todas essas moedas Muito bem, velho Não vou ficar triste por causa disso Porque não tem condição E sim, gente Ele vai ficar do lado da estrela E vai comprar o próximo estrela O próximo estrela A gente já sabe Ele vai buscar o título do Dungo Kong E eu percebi que Cada vez mais Cada vez mais Isto será possível Tipo, pra rapidão a gente consegue Vamos, gente, vamos lá Vamos ver Next door Nossa, gente A gente tem no Bowser Que Deus Vamos lá, né A chance de você falar com o Bowser E morrer Vamos lá, né Vamos ficar de tudo isso aqui Faltam três Faltam mais sete Bom, eu roubo as moedas minhas Não vai ser O Switch não vai ser Eu acho Bom, legal Gostei da iniciativa dele Porém Quanto se possibilita Que ele não cumpre mais moedas Boa Gostei Bom, mas eu liguei pra ele Eu vou ficar aqui Em silêncio pra vocês Que é o Memory Match Cria o joguinho da memória Ai, vamos lá, né Vamos lá, né Nossa, mas que ruim, gente O cara já sabe que tá lá na ponta E aí E aí Criança Nossa, que bom Ele ganhou duas Bom, um Simforio ganhou dez moedinhas Duas moedinhas E tá feliz Nossa, que cagada Nossa, que coisa tosca Tirei um, ótimo, não necessito mais que isso, acho que deve ser no ovo também, eu joguei, não, não é no ovo, na verdade, na verdade, ele tem que proteger eu com a minha lado, e, ah, tá tudo, na verdade, isso aqui é mais um jogo em grupo, que é bem divertido também, porque deixa de ser tão competitivo, todos nós ganhamos 10 moedas, mesmo pra não fazer bosta nenhuma, ganhamos 10 moedas. Tirou um 9, ele possuinte vai ter que voltar lá no início, para poder voltar, mas chegando ao ponto de vista do Arrow, não achei uma jogada, a sorte não ajudou muito, mas, bem, limbo dance, tem nada a ver com limbo, né, ou limbo, então ela acha que vem com dance, tá, já sei o que é, eu tenho mais ou menos aquele dessa do, da vareta, ou dessa da, da corda, Tchau, 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 tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí nada de tão diferente eu não consegui fazer isso mas tudo bem vamos lá né deixa eu só ver 14 10 moedas tá ó só que ele pode conseguir chegar onde eu tô pensando vai ser um pouquinho de cagada e eu acredito que é sim ele pode sim eu imaginava que ele ia conseguir fazer isso mas não desse jeito se ele para muito perto dali ele consegue chegar onde ele quer com dois gente acho pouco provável que ele não chegue a estrela tá gente isso aí foi é não riz precisa ser cagado esse jeito nossa meu deus que sorte que cara teve Tom Kong detonou no jogo. Detonou. É. Pra vir pra lá vai ser complicado. Mas tudo bem. Tá. Pra sair daí, o post-witch vai perder tudo que ele ganhou. Mas tudo bem. Tá. Isso daqui não é certo que as tuas estão caindo. Você tem que seguir. Nossa gente que sono. Ficar gravando aqui uma hora fazendo isso aqui já é demais. Vamo lá né. 44 minutos de descanso e ele caiu e morreu. Pronto. Vamo lá então né. 9. 7. 31. Vamo lá. Menos 5. Boa. Vamo lá. 1. 2. Calma. 2. Vamo lá. 2. Vamo lá. Vamo. Eu não consigo cair no Chansey pra tentar roubar umas moedas. Balloon Burst! Balloon Burst! Balloon Burst não é pra ficar de ganhar. Fica difícil você ter coisa com o motor e fazer aquilo. Vamos lá, vai! Vai! Dois! Dois.... E aí? É pitch Bom gente, eu ganhei alguma coisa Vou ganhar algumas moedas, vamos por ganhar a maior no Divinigames Só que não Só que não ganhei Se fosse pra tá aí ganhar uma moeda aí Ainda umas estrelas aí Um, ótimo, legal Gravidoso Vamos lá, pegar um 6 Possuir também, dá pra chegar e fazer o que eu tô pensando Dá pra ele parar Mais ali perto, mas Possivelmente ele vai parar Algum lugar Possivelmente ele não vai clicar com o Bowser Porque não teria necessidade Bom, ele perdeu os 3 Precisa fazer o... o... Fala com o Bowser Eu volto o Twitch ferra Ai Tu Não, ele cai da via de costa Tenta Viu de costa Sério! Eu quero a via de costa RJ E parece que o negócio foi nada Mas, pra mim Uma bela jogada Sério, pra mim foi uma ótima verdade. Se eu tirar o nosso... Ai, eu vou ver isso. Eu não tiro, já não tava na hora que eu tirar. Bom, todos quantos eu acho, vamos lá pegar a Pursuit. Pursuit, né? Pursuit. Pursuit, né? Pursuit. Será mais ou menos como... Coisa do chuveirinho, né? Da aguinha lá, da nuvinha. Pronto, conseguimos. A gente conseguiu dividir as moedas e traz aí português. Português é competir e vencer, já dizia. Aquele belo ditado popular, né? Vou botar apenas 5 turnos. Ah, tá bom. Vai. Vou cozinhar sempre. Ah, eu. Eu, tipo eu. Ótimo, legal. O que eu vou ganhar? Vou botar 5 turnos. Nossa, que coisa. Pra mim, não muda nada. Vai. O que eu vou... Ai, meu deus. Tchad time. Bom. Pra mim, chance time qualquer coisa que saia para mim tá ótimo. Tchad time! Vamo deixa ele dar uma moeda aqui, também é, pra ver os 3 diferenciados. Então eu vou ter que dar 10 moedas para o Yoshi Nossa, ele já não tinha moeda nenhuma Que para ele só eu não lucro Tirei um 3, não é uma boa coisa, mas dá para manter Dá para fazer com você mais ou menos Vamos lá, vamos lá Snack a plant Snack a plant Acho que aquele do... Deixa eu ver, acho que aquele do Para imaginar o que era Fim Fim Um de 4 ponhadas, está ótimo Negócio, faltam 4 E gente, ele tem 4 moedas Que sorte Vamos lá Plataforma Peril Não lembro o que é plataforma Peril Exatamente eu não me lembro Tá Prepara, já morri Que sorte 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 De Esse aqui eu considero um minigame difícil, porque primamente você tem que ter sorte, coisa que nem todo mundo tem. Eu poderia ter ganhado melhores coisas, mas não ganhou. Eu acho que vou só esperar, eu acho. Dá para eu acho chegar também. Também dá para chegar. Mesmo eu achando que agora para ele vai ser complicado, mas eu ainda acho que dá para ele comprar. E o bicho é filho da puta. Comprou a quinta estrela. Meu Deus do céu. O que eu estou jogando nisso aqui? Meu Deus. Isso que eu estou jogando por causa da minha mente. Vamos lá. Mas eu não vou conseguir estrela nunca, deixa eu... Mas já que eu não posso mesmo... Vamos para lá então. Vamos lá. Que pior pode que você foi isso se eu... Cai no boss. Perdi moeda? Isso não é tão bom. Basta o Golf War. Nossa que beleza. Eu vou perder 30 se eu perder. Vamos lá vai. Vai. Ai Deus do céu. Não vou falar não. Não sei. Eu sei que estava boa. Os contra mim. Nossa. Blast N' Crash. Os contra mim, deixa eu só ver como é que se joga. Eu só pulo. Eu pulo e ataco. O arvore ficou com 115, gente. Como é que você... Ah, não. Ah, eu perdi. Pronto, só sei disso. Pronto, só sei disso. Falta dois turnos. Nossa, gente. Ainda? 181. Ah, Yoshi 9. Eu te conheço. Olha isso. Ah, vamos lá. Ele vai querer roubar uma estrela. Eu disse que seria o mais fácil pra ele. Vou roubar uma estrela do Donkey Kong. E com duas. Não deixa de ser uma uma bela alternativa. Não por motivos óbvios. Eu acho que... Ele acredita que ele possa ganhar em outros quesitos. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Se tecnicamente ele poderia ganhar. Ele sabe que ele pode ganhar. Seria um 7. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Vamos lá para o nosso ultimo que já estamos quase uma hora de vídeo e não terminamos aqui ainda. Tá, vai. Tá. Dessa vez é o Udon, vamos ver se dessa vez alguém ganha. Nossa... Perdeu acho que umas 400 moedas só aqui. G16 Só Bom Muito futuro Vamos ver o que faz de bom Não vai fazer puta bosta Mas Talvez alguma merda eu faço Tecnicamente ele Poderia ter feito alguma coisa Não vai fazer muita coisa agora Porque não tem motivo Que não o Black Tower Deve ser alguma coisa com a torre Deve ser aquele da torre Tá Eu lembro qual que é mas eu não lembro pelo nome Não Eu tenho um tipo dos outros Foi complicadíssimo Isso Vamos lá Hum Hum Obrigado 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 Meu Deus Sente Meu Deus Meu Deus Pode ser a salvação Pode ser a salvação Pode ser a salvação Pode ser a salvação Vamos lá Talvez Acho que vai ser Hong Kong Vai Pitch Abre Tá O Arctic Gravi Estrela Algo Acho que pra mim Vai fazer muita diferença Se quer dizer sinceramente Pra mim não é uma coisa que bosta É muita diferença Muito bem vai Pode ser que Terminamos aí com Nenhum Nossa Que lindo Vamos aí pro nosso último minigame Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui eu posso ganhar Mas não sei como Deixa eu te matar todo mundo Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sounds Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Mas cara eu com 7 eu com 6 Ai ai gente Vamos terminar ai gente Se vocês já se terem uma hora eu peço muito obrigado Claro que a desgraça fez eu morrer E eu sou ela de Yorga Star É boa E eu choro Não 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 Ou não mesmo Vamos curtir lá E vamos lá ver como é que a gente vai fazer Bom gente Só pra dar o próximo vídeo será o último Espero que vocês tenham gostado Caso gostou aí deixa um like favorito Se não gostou não deslikes Até porque o vídeo foi longo Mas foi muito trabalhoso Eu espero que vocês tenham gostado gente Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau